E aí meus queridos, tudo certo? Aqui é o Scorpion e muito bem-vindos para mais um vídeo de Caçadores de Lendas, pessoal, isso mesmo, a sériezinha que vocês gostam tanto, finalmente, mais um vídeozinho aqui da série que vocês amam. Eu trago essa série aqui, Caçadores de Lendas, pra vocês toda segunda-feira, às duas horas da tarde. Então, mano, se você não quer perder mais vídeos, mais conteúdo assim que você curte, como esse aqui, pega, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Isso daí é muito importante e também comenta os monstros que vocês querem que a gente procure, beleza? Eu sempre tô pegando os comentários aí na descrição pra tá vendo o que vocês querem e eu trago aqui no GTA, beleza? Então, mano, sem mais enrolação, passa no meu Instagram, curte o vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Caramba, mano, será que o Nick tá me esperando, cara? Eu tenho que resolver uns negócios das lendas e tal? Ai, ai, eu queria sair com ele também, mano, mas... É ali, ele na frente! Nick, e aí, mano? Eita! Passei por cima de uma... Scorpion! Meu gato, velho! Que? Não, pera, pera, pera! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Droga, droga, droga! Não, 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 meu Deus! Não, não! Foi mal, Nick, foi mal, Nick, foi mal! Meu Deus, Nick, calma, calma! Coloca ele no carro, Nick! Nick, coloca ele no carro, mano, vamos levar ele pro hospital, meu Deus do céu! Cara, eu não vi ele, Nick, eu não vi ele, cara! Ai, meu Deus do céu, coloca ele aí, Nick! Coloca ele no carro! Meu Deus, Nick! Ai, meu Deus, ele tá todo estranho! Calma, 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 calma! Nick! Ele, meu gato! Não, calma, calma, calma! Nick, eu não vi ele atravessando, cara, eu juro, eu juro, mano! Como você não viu, velho? Cara, eu não vi! Eu pensava que era uma pedra, Nick, pelo amor de Deus, cara! Você tem que entender, velho! Eu não vi ele nem pelo, velho! Meu Deus do céu! Calma, calma, faz carinho nele, Nick! Faz carinho, Nick! Velho! Ele tá chorando, velho! Faz carinho! Ele tem que ter sangue, velho! Nick, calma, calma, Nick! Calma! Ele tá sofrendo, velho! Não, ele não tá sofrendo, não, Nick! Ele não tá sofrendo, Nick! Ele não tá sofrendo! Calma! Calma, eu tô levando ele pro hospital, Nick! Eu conheço um médico bom, eu conheço um médico bom, tá ligado? Nick, calma! Faz carinho nele, mano! Ele vai ficar bem, ele vai ficar bem! Ele tá cheio de sangue, velho! Faz minhau, gato! Faz minhau! Fala com a gente! Ele tá cheio de sangue, velho! Calma, eu conheço o hospital! Relaxa! Com licença! Médico! Vem, vem, vem! Médico! Menino, o que você fez no meu hospital, rapaz? Médico! Um gato, médico! Um gato! Ajuda ali, médico! Um gato, velho! É que... Médico, vai, médico! Médico, ajuda aqui, médico! Olha o gato! Vem, médico! Puta que pariu! Vocês entram de carro no meu hospital, rapaz! Não vai, médico! Ajuda ele! Puta que pariu! Vou ajudar o gato aqui, rapaz! Puta que pariu! Ele é meu gato! Será que ele... Nick! Nick! Esse aqui é o hospital público! Mas ele é bom, cara! Ele é bom! Ainda mais, vai ser tudo de graça e ele vai ficar bem, Nick! Ele vai ficar bem! O que o público é bom agora, velho? Ele vai ficar... Puta que pariu! O gato de moleque do caralho! Ele tá chamando a gente! Tá chamando a gente! Oi, médico! Puta que pariu! Ô, ô, o gato! Eu dou a notícia! Uma boa e uma ruim, rapaz! Pera aqui! Não, não ouviu! O que que foi, ô, médico? Eu dou a notícia aqui! Duas notícias! Uma boa e uma ruim! Deus não faz, velho! Deus não faz! Não, não, pera aí! Deixa eu falar com ele, Nick! Você tem que se acalmar, senão eu não consigo ouvir ele, cara! Uma notícia boa e uma notícia ruim! Cala a boca, meu irmão, rapaz! Puta que pariu! Fala a notícia ruim, médico! A notícia ruim, rapaz! Que você entrou ali no... De aqui de carro... De carro aqui no hospital, né? Dona e ficou os bagulho, né? Né? O moleque do cara sem educação! Ah, oi! É a boa, rapaz! É que o gato morreu e a gente não vai precisar gastar dinheiro com remédio! Quê? Quê? Não! Não! Calma, Nick! Calma, Nick! Calma, Nick! Calma, Nick! Calma, calma! Eu também tô triste! Não, não! Pera, pera, gente! Pera, pera, para! Para, para! Gente! Eu também tô triste, Nick! Calma! Me dá um abraço, Nick! Me dá um abraço, Nick! Me dá um abraço aqui, Nick! Me dá um abraço! Meu Deus do céu! Caramba, vou ligar pra Valdiva aqui que... Ai, só ela pra acalmar uma... Valdiva é seu dispor! Valdiva é o Scorpio, tudo bem? Tudo, tudo ótimo! Valdiva, a gente tem um problema! Pode falar! É... O... Que tá... Ai, esse mer... Ai, meu Deus do céu! Bom, é o seguinte... Vai logo! É, Valdiva, é o seguinte... É... O gato do Nick morreu... E ele tá muito triste... Hum... É... Não... O que você quer que eu faça? Eu queria que você viesse aqui e conversasse com ele... Ele morreu! Você não tá triste também, Valdiva? É o gatinho que se brincava! Ah, não! Pode deixar que eu vou alegrar o Nick em dois... Tá bom, Valdiva! Vem aqui no hospital, então! Tá bom, tô indo! Tchau! Meu Deus do céu, moleque! Você quebrou tudo aqui no hospital! Puta que pariu! Ô, médico! Mas, médico, era uma urgência, médico! Médico, fala mais baixo que o Nick ali tá... Vai ouvir, vai ficar mais triste! Ah, que o gato do menino morreu, né? Não! Ô, é triste isso aí, mano! Tá bom, médico! Vamos conversar, então! O que você quer? Eu tenho que pagar alguma coisa? Então, moleque! Aqui foi dois mil, né? Puta que pariu! Dois mil no quê, médico? Aqui nos danos que tu causou aqui no hospital! Puta que pariu! Mas, como aquele gato desgraçado ali, miserável, ainda bem que aquela peste ali morreu! A gente ia gastar uns... Deixa eu ver... Uns dois mil, né? Pra tentar reviver ele! Então, vai dar pra pagar de boa, né? Ainda bem que esse gato miserável aí morreu, né? Puta que pariu! Ó, tipo assim, mano, eu tô me sentindo mal porque foi eu que atropedei o gato, cara! Foi eu que atropedei o gato! É, e eu tô triste que você pegou a minha parede, né, porra? Ah, a porta... Esse cara, você é um cara sem coração, entendeu? Puta que pariu! Nossa, olha o estrago que eu fiz! Nick, você já tá melhor, Nick? Não saiba que é da porra, viu? Meu Deus do céu! Oi, gente! Cheguei! Valdiva, Valdiva, vem aqui! É sério, Valdiva, o gato do Nick morreu! Nick, não fica triste, não! Tô triste, mas... Não posso te chorar, não! Ô, Nick, desculpa, cara! Ô, Nick, eu compro um outro gato igual, cara! Não quero outro gato! Não vou mais ter bichinho agora, não! Não, meu Deus! Você tem que ter um bichinho, Nick! Não, não vou mais... Ah, meu Deus! Nick, você não quer dormir lá em casa hoje, mano? Você, a Valdiva, todo mundo? Vamos dormir lá em casa pra ver! É, eu dormo junto com o Nick! Não, Valdiva, cala a boca! Não, 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 não! Ô, doutor, muito obrigado pela sua ajuda, doutor! Não, tudo bem, rapaz! É, eu não tenho muito a dizer muito obrigado ao senhor, não, né? Puta que pariu! Doutor, você tem um cartãozinho aí pra mim prestar aí? Puta que pariu! O hospital é público, certo? Tchau, doutor! Tchau, doutor! Tchau, doutor! Vem aqui, vem aqui! Valeu, menininho do cabelinho de viagem aí! Nick, é... Ai, meu Deus! Tinha sangue aí, mas... Não tem problema! Não tem problema! Que gostosa, hein? Vou lá em casa, hein? Meu Deus do céu! Só passar o número! Que isso, gente? Valdiva, o Nick, ele está em processo de luto? Você fala umas coisas dessas? Desculpa, Nick, desculpa! Vamos lá em casa, vamos dormir, Nick, você vai ficar mais calmo? Vou fazer uma comidinha pra você? É, eu vou fazer carinho, Nick, vou fazer maçada! Não, não, vai, já é demais! Mano, eu acho que o Nick e a Valdiva foram dormir, cara, mas... Tá de dia ainda, eu vou dar uma olhada aqui, eu vou dormir também, que hoje a noite tem lenda, eu acho! Eita, no... Que casalzinho lindo! Esse é o... Eita, o Nick tá... Tá meio sonando, meu Deus! Que casal lindo! Tira foto, tira foto, vai! Ah, caramba, mano! Ai, velho, eu acho que eu vou dormir também, que hoje eu tenho que caçar uma lenda, cara, independente do que aconteça, eu preciso caçar uma lenda, cara! Eita, o Lucas tá me ligando aqui, mano! Ah, tá chamando aqui... Alô! E aí, mano! E aí, Lucas! Ô, mano, te fala, velho, mandar um papo agora sério, mano! Manda um papo agora sério, mano! Mano, eu encontrei uma lenda, sério, que você não vai acreditar, mano! Nossa, agora eu tava precisando de uma lenda, cara, eu acabei de falar, pô, eu preciso de uma lenda! E agora você me liga falando que tem uma lenda, ô, delícia! Parece até que foi armado, né, mano? Pois é, velho! Parece que a gente tá gravando! Ah, não! É aquela que saiu do cinema agora? Aham! Mentira! É? Não! Você tem a localização? Eu sei, mano! E a noite que ela aparece? A noite ou de dia? Eu... Cara, ela aparece a noite! Mano, então eu acho que eu vou dar uma dormida, Lucas! E eu vou pra essa lenda! Aham, entendi! Não, bora, mano! Eu vou também, eu vou mandar a localização aí no WhatsApp, hein! No WhatsApp, son! WhatsApp, son! Valeu, mano! Ah, fala aí! Ô, valeu aí, mano! Ô, Tifa! Ih, e o Nick com aquela coisa, que eu esqueci o nome daquela mulher lá, aquela menina lá! Ah, Valdiva, parece que eles estão tendo um caso, cara! Sério? Sei não, hein, mano! Sei não! Hum... Sei lá, hein! Vou desligar aqui, Lucas! Valeu, cara! É, valeu aí! Já é, mano! Valeu! Valeu! Bora dormir! Bora, Valdiva! Bora, Nick! Ó, já anoiteceu, já dormiram... Isso! Calma! Ô, meu Deus! Ei, não posso nem pegar minha arma agora direito, velho! A arma minha e da Valdiva já tá ali atrás! Entra aí, Nick! Se você apressar o Nick de novo, você vai ver, hein, Scorpion! Hum, Valdiva, fiquei... Tô vendo que você tá defendendo bastante o Nick, né? E vocês dormiram junto essa noite? Eu não dormi com ninguém, não! Não lembro do que... É, sei! Ó, só pra avisar, eu tô gravando aqui e teve uma foto! Ô, Bob, nosso editor aí, coloca a foto aí na tela! Ah, tu! Não, é porque você viu errado, é porque você tá dormindo... O Bob colocou a foto na tela! Eu tô mentindo, Bob? Não sei! Eu bebi muito, velho! Vou apostar no YouTube! Ó, a gente tá indo pra uma lenda! Esqueci de falar pra vocês! A lenda da freira, beleza? Então, acorda logo! O quê? É, acorda! Vamos lá, eu vou parar de gravar aqui, senão eu vou gastar os gigas da GoPro! Aí, Valdiva! Clica no botão aí de baixo da GoPro! Aqui? Isso! Aí, pessoal! Será que a gente tá chegando na lenda, mano? Que lenda? Pera aí, é tudo... Mano, a gente tá chegando na lenda, velho! Você vai conseguir, né? Ô, ô, Valdiva! Valdiva, lembra que na última vez que você não acreditou na lenda, você se deu mal! Por favor! Você foi parar no hospital! Vamos ficar de boa, então, hoje! Entendeu? Você sabe que as lendas são verídicas! Então... Tá, mas... Eu não quero fazer isso! Valdiva, a gente tem que ir, Valdiva! A gente vai... É nosso ganha-pão! Nosso dinheiro! É uma lenda, Valdiva! Não, o Nick ganha lá o dinheiro pra mim e me sustenta! Valdiva! Ó, ó... Eu tô com medo também, pessoal! Eu tô com muito medo, mano! Mas vocês têm que entender que isso daí é assim, entendeu, mano? Mas... O carro é melhor, não é não? Ó, é... O Valdiva! O Valdiva e Nick! É essa igreja ali que parece que tem a freira a esse horário! Entendeu? Não vamos ir agora, não! Vamos mais tarde! Vamos não, velho! A gente tem que ir! A gente tem que ir! Pega as armas, pessoal! Pega as armas, pega as armas! Mano, eu tô com medo também, pessoal! Mas a gente tem que ir! É linda, cara! É linda! É da freira! Pega sua arma aí, Valdiva! Pistola! Cadê ela? Tá aqui! Tá aí! Aí, ó! Ó! Ô, Nick! Nick! Olha pra mim, Nick! Oi! Eu não gosto de repetir, mas, mano! De tantas lendas que a gente já sobreviveu! Você acha que é da freira a gente não sobrevive, cara? Eu vou não sobreviver! Você tá com medo, Nick? Calma, Nick! Não fica assim! Eu tô com medo, tô triste! Eu não sei o que mais eu quero! Eu tô com medo na minha cabeça! Nick! Nick! Você tem que entender uma coisa! Se concentra! Porque, ó! Lembra em todas as lendas que a gente vai! Quando não tem alguém concentrado, dá merda! A Valdiva não tava concentrada! Quase morreu! Você lembra disso, cara! É, Nick! Se não fosse você, eu tava morto! Sou idiota! Ela nem foi lá! Bora! Vem aqui! Vem aqui! Ó! Vamos com o carro! Valdiva e Nick! Vão na minha frente, hein! Vão na minha frente! Não é porque eu tô com medo, não, tá? Mas... Vão lá! Pode! Vai com o carro! Vendo! Você quer voltar, não, Scorpio? Tem alguma coisa ali! Eu escutei alguma coisa ali! Vai, Valdiva! Tá! Os Scorpio vão não sair, velho! Alguma coisa ali! É, não, velho! Tem alguma coisa ali! O que você tá vendo ali, Valdiva? Nick! Vai na frente! Vai lá você, velho! Passou um morcego aqui, velho! Que susto! Eu precisava que era um fantasma! Meu Deus! Pessoal, eu nem tô acreditando tanto nessa lenda aqui, velho! Juro pra vocês! Eu nem tô acreditando tanto! Isso aqui é uma igreja... É... Muito velha, velho! Eu não sei, ó! Valdiva, você tá vendo alguma coisa? Não, eu tô vendo... Ih! Isso daqui tá quebrado! O que, Valdiva? Aqui, ó! Que estranho! Vem aqui, Nick! Eu não vou voltar, velho! Vem aqui! Estão todos amarelos! Eu não... Ixi, estranho! Ui! O sino tá tocando! O sino tá tocando meia-noite! São uma hora da manhã! O que o sino tá fazendo tocando? Gente, isso aqui tá acontecendo coisa sobrenatural! Será que tá tocando só por causa que a gente chegou? Eu não sei, velho! Mano, é sério, cara! Os túmulos... Até... Meu Deus, os túmulos, velho! O que foi isso? Meu Deus! Pera, para, para, para! Foi um raio! Uh! Nick! Nick, Nick, Nick! O que? Nick, o seu gato! Gato, velho! Vem! Coppel, você tá doido! Você tá mirando no túmulo, velho! Nick! Nick, o seu gato, Nick! Faz isso, Coppel! Faz isso, Coppel! Nick, é o seu gato aqui, Nick! Nick, o seu gato aqui! Ele tá vivo! Nick! Não tem nada! Gatinho! Scrapel! Olha também, Scrapel! Não! Nick, o seu gato tá aqui! Ele tá vivo, mano! Ele tá vivo! Está aí, Scrapel! Não tem nada aí! O seu gato, Nick! O seu gato tá vivo, Nick! O que foi isso, Coppel? Vai dar um tapa nele, velho! Eu creio que ele acorda! O seu... O seu... Vai! Vai daí! Ué! Scrapel! Oxi! Gente! Nossa! Eu juro que eu tinha visto o seu gato aqui, Nick! Meu Deus! Você tá ficando doido! Nick, eu juro que eu tinha visto o seu gato aqui, Nick! Não tinha nada, velho! Você tá muito... Ai! Ai, ai, minha cabeça! Ai! Ai! O que foi isso? Oh! Vocês tão ouvindo? O que? Pessoal! O que é isso? O que? Alguma coisa tá acontecendo atrás do túmulo! O que é isso? Meu Deus! Como que eu... Eu tô vendo alguma coisa! Eu tô vendo! Vocês tão ouvindo o Glebe também? O que é isso? O que é isso? Corre, velho! Atira! Atira! Não! Sai daqui! Sai daqui, pessoal! Meu Deus do céu! Vai! Corre! Nick! Corre, Nick! Corre! Atira, Nick! Atira! Eu não deveria ter vindo... Sobe aqui, pessoal! Sobe aqui comigo! Sobe aqui comigo, pessoal! Sobe aqui! Sobe aqui! Sobe aqui! Dá a mão! Dá a mão! Ai! Atrás! Não! Merda! Vem aqui, Nick! Dá a mão, Nick! Dá a mão, Nick! Vem, Valdiva! Vem, Valdiva! Vem pra cá, Nick! Vem pra cá! Vem pra cá! Eu preciso ir embora! Eu não sei! Ai! Não! Não! Ai! 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 Eu tô bem! Eu tô bem! Eu tô bem! Aqui! Aqui, Valdiva! Meu Deus do céu! É a Freira! Pessoal, é a Freira! É a Freira! Vamos embora, Scorpio! Vamos embora! Nós precisamos matar ela! Granada! Granada, Nick! Granada! Granada! Vai, Nick! Granada! Vai! Cuidado! Eu não sei! Eu não sei! Depende por de tudo, velho! Aqui! Sobou, Nick! Ela tá vindo na minha direção, mano! Socorro! Não! Pula aqui! Ah! Ai! Ai! Que perda! Ah! Ah! Corre! 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 Valdiva! Valdiva! Isso! Taca fogo, Valdiva! Taca! Não! Atrás! Não! Valdiva! 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 ajuda! Coloca fogo em volta! Nick, coloca fogo em volta! Coloca fogo em volta, Nick! Valdiva! Vamos, Valdiva! Levanta! Valdiva! Levanta! A freira tá gritando! A freira tá gritando! Mano, mano! Vamos embora! Vamos embora! Não! 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 Atira! 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 Isso! Vaz! Vaz! Entra no carro! Entra no carro, mano! Não! Entra no carro! Entra no carro! Vai! Dirige! Dirige! Vamos! 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 Corre! 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 Vamos, Nick! Meu Deus do céu, mano! Ela tá gritando muito, velho! Ela tá gritando muito, cara! Eu tô no cravo! Eu tô no cravo! Calma, mano! Calma, Valdiva! Calma, Valdiva! Calma, Valdiva! Meu Deus do céu! Nick! Você tá bem, Nick? Segura! Segura firme, pessoal! Segura firme, mano! Essa lenda da Freire, então... Será que a gente vai ficar bem, pessoal? Eu não sei, velho! Eu não sei mais nada agora! Tô doendo! Tô doendo de cabeça! Pessoal, fala alguma coisa também! Scorpion! Scorpion! Fala, 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 Nick! Fala! Você não tá bem pra dirigir! Deixa eu dirigir! Nem você! Pera, você vai bater isso, cara! Com cuidado! Não, eu não vou bater! Scorpion! 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 Então, galera, foi esse o vídeo! Se vocês gostaram, já sabem, deixa o like aí, se inscreva no canal e ative as notificações! E também dá uma olhada na programação do canal! Aí você vai ficar mais por dentro das novidades, beleza? Então é isso! Até amanhã com mais um vídeo! Mais uma live! Falou! Tchau!